O presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo designou o deputado Marco Vignoli para presidir uma audiência pública na manhã de sexta-feira, 6 de outubro, para ouvir as demandas da sociedade da região administrativa de São José do Rio Preto. Para presidir os trabalhos de hoje, convido à mesa o deputado e anfitrião Marco Vignoli. A audiência aconteceu às 10 da manhã na Câmara Municipal de Catanduva. Nessas audiências é que a gente tem que expor para nossos representantes, para que eles reivindiquem junto ao Estado a necessidade dos nossos municípios. A importância do deputado Marco Vignoli presidir essa audiência e levar nossas sugestões até eles, para que chegue o nosso governador, a situação que enfrentamos no dia a dia em nosso município, para que eles lutem, para que o governador olhe com bons olhos para o nosso interior, para o nosso Estado. Só tem que agradecer ao trabalho do governador Geraldo Alckmin, de toda a sua equipe, da liderança que é o Marquinhos Vignoli junto com o governador e na nossa região. Ao final da audiência, o deputado Marco Vignoli mostrou-se satisfeito com o andamento dos trabalhos. Muito bem, estivemos aqui em Catanduva a audiência pública do orçamento, priorizando os temas da nossa região, aqui um debate com a sociedade como um todo, podendo falar um pouquinho da questão da habitação do nosso município, a questão da linha do trem, também falando um pouquinho sobre a possibilidade de melhorar um pouquinho para o funcionalismo público da nossa região, para os professores. Também conversamos aqui de forma muito contundente sobre o Hospital de Câncer de Catanduva, uma bandeira nossa e de toda a nossa região, que a gente possa ter ele finalizado e funcionando no ano que vem. Obrigado a você que compareceu, é fundamental que a gente possa ouvir sempre a sociedade para errar menos, para chegar e fazer um orçamento evidente, priorizando aquelas questões que a população mais precisa, principalmente o mais pobre. Então, essa audiência pública foi fundamental, a presença da sociedade como um todo, agora é trabalhar para que se torne uma realidade dentro do orçamento do Estado de São Paulo. O Portal Ternura esteve presente na audiência, acompanhando os trabalhos legislativos do deputado Marco Vignoli.